Oum, Shanti. Bem-vindo, Sofiak de Parivar, hoje é o dia 28. Seja aquele com alto respeito elevado ou aquele que dá respeito a todos. O alto respeito de ser um Master Criador. Agora vamos ouvir Mohini e Didi. Oum, Shanti, everyone. Oum, Shanti a todos. Estão todos ok? Sim? Bem? Muito bom. Tudo o que o Baba fala parece tão elevado, como o mais elevado. Mas, depois se você olha como o Brahma Baba começou a sua jornada, ele era um dono de casa, era um negociante, uma pessoa social como qualquer outra. Mas, assim que ele recebeu a mensagem de Baba, e Baba disse a ele que teria que revelá-lo, que ele teria que ser um instrumento, ele teria que se render. E Baba entendeu a mensagem, e se render, levou um tempo. E, então, ele formou uma equipe de oito kumaris. E toda a sua propriedade, ele colocou, ele colocou ali, sob a administração dessas oito irmãs. E depois foram elas e as dadas que nos deram sustento. O papel que elas desempenharam foi muito bonito, como tutoras. Esse foi o início da jornada. Ele tinha muita devoção, muita caridade, mas não a peregrinação da lembrança. O entendimento de todos os relacionamentos com o Baba, tudo era novo. Mas, ele adotou tudo. E, ao adotar, ele criou essa consciência. E hoje, Baba disse, de forma muito bonita, que a consciência deveria ser consistente. Ao nome ou a profissão que você tiver, você não esquece. É muito natural. Está sempre na nossa consciência o tempo todo. E, da mesma forma, qualquer papel que você tenha que desempenhar, tenha essa consciência, a lembrança, que deve ser consistente. Essa é uma grande coisa para todos nós. Sempre me perguntam, como podemos ser mais consistentes? Baba deu o segredo, contou o segredo. Nessa mule curta, Baba disse, porque os seus pensamentos e o tempo são desperdiçados. Então, a autoridade de poder que você tem não funcionam. Você acumula poder, mas você perde poder. Vocês devem ter percebido como o drama, as cenas, as situações continuam se movendo. Elas vêm, elas vêm, vão embora, elas mudam. E o meu estágio, baseado nessas cenas ou situações, eu deveria ser um observador desapegado. Não só um observador desapegado, mas internamente estar estável na lembrança, mantendo bons votos para todos, e sempre pensando em solução. Uma vez eu percebi que o problema, quando entra no intelecto, isso se torna um hábito de ficar pensando, pensando, e não se tem soluções. Uma vez, o Dade Pracastimani nos disse que o varone inteiro ter a consciência daquela solução, sempre da solução. Não engaje a sua mente e o intelecto num problema, porque quem mais sempre foque naquilo que você quer, naquilo que deveria ser, e essa energia positiva, naquilo que é a próxima coisa, na solução, isso nos ajuda. Temos que usar os poderes sem pensamentos inúteis. Tempo e os pensamentos estão conectados. Se continuarmos assim, isso vai se tornando um hábito, e essa é a lição de casa que temos para amanhã. Começamos logo cedo com o pensamento de que eu sou o Master Criador, como Ardidev. Ele é o meu pai, é o Criador. E Baba disse, Baba lhes deu toda a autoridade, todos os direitos, autoridade, poderes. Quando você quiser emergir, aquele poder virá, e também seremos capazes de tornar outros poderosos. Brahma Bhabha era capaz de reconhecer o papel dele desde o início. e muitos de nós estão levando tempo para entender qual é o meu papel. Mas se eu não sou capaz de ter esse entendimento, então aceite o que Baba está dizendo e comece dali. a lição de casa é a consciência de ser o Master Criador. A aceitação desse ponto trará muitas reflexões, clareza, então você será capaz até uma certa porcentagem de saber. Estava quase completando o mês os 30 30 mais do do sinal aviáctis, sinais aviáctis. Essa consciência de estar no seu alto respeito e dar respeito por esses 30 dias. Então, muitos tipos de consciência emergiram com isso, como, por exemplo, o que eu gostei que Baba disse que vocês são o tronco da árvore, né? E mantém, então, o alto respeito, entenda o seu papel e siga seu pai e também a árvore. deve. Om Shanti Didi, boa tarde, boa noite. Om Shanti. Eu estava pensando no que você disse, que tudo que Baba fala é o mais elevado. E uma das coisas, nós, na mule de domingo, Baba estava falando sobre a situação. Ele disse que você traz situações entre você e Baba. E a minha pergunta é, por que nós fazemos isso? Por que trazemos perguntas, situações entre eu e o pai? Isso é um hábito. Isso é o que temos feito, tentando resolver, encontrar respostas. Baba diz, essa é a cena do drama, deixe passar, mas não ficar envolvida naquela situação. Conforme nos movemos adiante, descobrimos que alguém não quer fazer isso. Então, o poder consegue, a consciência se torna consistente, qualquer coisa que aconteça profundamente internamente, deve-se continuar na lembrança de Baba. Quando você está na lembrança, você está olhando a situação e haverá um caminho diferente para resolver e não com o intelecto comum. Não de uma maneira comum, nessa consciência de quando você olha a situação, você vai encontrar uma maneira muito bonita, não só isso, mas seus poderes emergirão. Temos que ser aquilo e fazer algo. E não colocar no intelecto tantas coisas, tantas perguntas e dúvidas. Dadi Kumarka pedia que fizéssemos assim, que permanecêssemos na solução e não no problema, na situação. Existe um benefício no drama, porque no drama sempre há aprendizado. Pode acontecer algo que não é relevante ou próprio, mas há sempre aprendizado, transformação para as pessoas que são parte dessa situação. Tudo em cada momento no drama é benefício. É um benefício que temos que nos permitir experimentar. Não deixar que o intelecto entre muito nessas coisas. Tenho feito há muito tempo e fico pensando, ah, acabou, agora acabou, que vem agora. Porque continuamos pensando e pensando e dizendo de novo e de novo e aí o nosso poder desaparece nisso tudo. Vamos ver o que queremos? Qual é a proposta? Eu penso que quando você vê como um observador desapegado, você ouve de forma apropriada. Existe uma solução ali. Mas não nos damos tempo para olhar e ver a solução. O intelecto tem o hábito de ficar muito engajado. enquanto é uma situação que não tem solução. Pode ser que ao analisar não tenha solução, mas sempre tem solução. como que fazemos para encontrar a solução? Só ouvimos baba, mas o que que nós queremos de solução? Nessa manhã tive tantos chamados telefônicos com situações. Alguém tinha uma situação e achou que não tinha solução e Didi ficou ouvindo por uma meia hora. E aí ela ouviu de forma adequada e quando alguém ouve o outro dessa forma se encontra a solução. A pessoa acaba encontrando a resposta para a situação. Gente, agora você estava falando sobre pensamentos e tempo para serem usados da forma correta. De que forma perdemos sutilmente? Por exemplo, eu não perco tempo, eu não vejo muitas coisas como YouTube e etc., mas eu sempre sinto que eu deveria fazer mais e mais. O tempo é perdido, desperdiçado quando se pensa muito sobre uma situação. Planejar eu penso que é bom, tudo que fazemos é bom, mas penso que às vezes fazemos um pouco mais, muito, muito mais do que o necessário. Se há clareza intelectualmente, nós fazemos e pronto, mas haverá um tempo quando todos darão valor para os seus próprios pensamentos. é muito bom ter um bom plano, mas não ir para frente, para trás, para frente, para trás. E sobre o tempo, estamos planejando e analisando muito o pensamento, o pensamento, o tempo e a respiração. O pensamento significa o tempo. tempo. Posso ter dez pensamentos em um momento, em um outro momento, não tem pensamento, energia. Todas essas três energias são perdidas, desperdiçadas ao mesmo tempo. A sua respiração, você se sente chateado, triste, sua cabeça fica muito cheia. Quando éramos jovens, fazíamos muito serviço. Didi Manmohini falava que a nossa cabeça não deveria estar sempre cheia. Você pode escrever as coisas que você tem que fazer e você pode olhar. Entre as coisas que você faz, existe algum tempo, então lembre-se de Baba. Agora não acontece o uso do intelecto, da mente, mas não há lembrança de Baba. O nosso estágio deve se tornar aviyakti. Isso leva um pouco mais de tempo. Todos estão se tornando assim, mas deveria acontecer agora. a cabeça nunca deve estar cheia. Eu pensei que eu tinha cinco coisas para fazer de manhã antes de sair. E quando você faz e resolve, sua cabeça fica limpa. Quando terminamos, realizamos o que precisamos fazer, a nossa cabeça também fica muito leve. Dizendo que a cabeça não deve ficar cheia o tempo todo. você deve fazer o que tem que fazer instantaneamente, o que tiver que ser feito. Se você tem que ter algo, pegar algo, faça isso. E fico pensando, ah, eu não deveria esquecer, eu não deveria esquecer, mas se você consegue terminar o que você tem que fazer, você usa somente um pensamento. uma das coisas que Baba estava dizendo num domingo é que você tem que preencher esse companheirismo. Qual é a responsabilidade desse relacionamento de companhia? Todos tentam fazer isso. não há 100% de garantia para tudo. Muitas vezes algo não funciona, mas com o Baba, porque ele é nosso companheiro, ele diz, eu sou aquele que posso preencher as necessidades. Vamos dizer que temos um projeto e você tem almas que são cooperativas e companheiros. Alguns podem ficar doentes, outros estão em escravidão e você acaba ficando só, mas quando nós estamos com Baba isso não acontece. Então, tome a cooperação de todos e ter a companhia de Baba também. Didi, qual é a sua experiência com o Baba de Laram, o confortador de corações? O que precisa estar em mim, nessa profundidade, eu somente falo com o Baba. Dilaram quer dizer que você pode conversar com o Baba, ele vai te confortar. Só o Baba pode me confortar. As pessoas podem ficar prometendo, mas são promessas limitadas, e Baba sempre sabe. Quando você fala para Baba, termina de uma certa forma, mas senão você pensa, tem que falar com alguém, tem que falar com alguém. A primeira coisa que se deve fazer é conversar com Baba. Mas geralmente o que fazemos, nós comunicamos a todos e depois vamos a Baba. Então, isso não funciona. Vamos para Baba. Daji Jank falava quando ela tinha um pensamento, um projeto ou plano, ela levava para Baba em primeiro lugar. Baba dava triste, ela conversava com os companheiros, com almas cooperativas, e conseguia terminar o trabalho. Confortador pode curar, pode ser alguém que aceita, que pode me dar poder. Eu posso me sentar com Baba, comer com Baba antes de dormir. Isso é muito confortante. Existiu alguma situação onde você teve que usar Baba como confortador? Sim, em todo momento. E menos situações. Quanto mais você se torna sênior, todo chamado é uma situação. mas a maior situação nesses momentos agora são a saúde. E perguntam o que você está fazendo. Ela disse, sou conquistadora da matéria o tempo todo. Pode ser que seja duas na manhã. todos têm que cuidar da saúde. Não é por apego, mas manter um equilíbrio de descansar, fazer exercício e caminhar. Então, basicamente, é ajudar as pessoas. um dos nossos irmãos, que é sênior em Toronto, ele veio e por três vezes que ele estava querendo ir embora, disseram, não, não, você fica aqui. E ele coordena muito bem. Então, ele sentiu algo no seu corpo, achou que podia estar sendo tratado e houve um Zoom e sabe-se que existem alguns dias ou semanas para ele deixar o corpo. E Didi falou, é o momento de se ter anjos. Baba está esperando por mim. Então, não haverá tristeza. família toda estava ali. Então, Didi, agora, todos que morrem, mesmo os dadis, eles voltam em outro corpo, mesmo que eles estão angelicais, na região subterrânea, eles voltam em outro corpo. Agora, as almas que deixaram o corpo, como as dadis e outros, eles podem estar em outros corpos, mais por agora, todos tomam um corpo, porque existe a necessidade de desempenhar um papel nessa transição. Vão continuar. o ciclo significa que eternamente se move, e então meu papel também está mudando. então, Baba mantém as almas, essas almas não estão sutil, mas eles têm que ir para os seus papéis. Ela está perguntando se todos têm um corpo, mas Brahma Baba não tem corpo, e como que será. O que você quer, ela falou, ela diz que quer ser como Brahma Baba, de não ter um corpo na região sutil. Então, isso você pode ter em algum tempo, mas não o mesmo tempo que Brahma Baba Brahma Baba está desempenhando seu papel para estabelecimento do tempo. Quando o tempo vier, pode ser que não exista região sutil. Você pode ter essa experiência pelo tempo que você quiser, de ficar na região sutil. Uma das coisas que eu estava pensando são 55 anos que ele está na região sutil. mudou? Você pensa que ele mudou? Será que ele é um anjo como antes? Sim, estamos nesse mundo e contamos os anos, mas na região sutil não há isso, 55 anos. Lá é a parte dos anjos. Então, estamos com ele, com a meta também, de se tornar um anjo. Eu não vejo qualquer diferença. Eu penso que é o mesmo, que não há mudança. Outro dia, Eric estava perguntando isso, e eu não consegui pensar na hora. E eu olhei para Baba e penso que ele continua o mesmo. O sentimento é diferente. as mulhas aviates são diferentes. As outras mulhas, como ela falou, 1970, 71, as músicas, as mulhas de domingo de 1990 e pouco, as mulhas com dade são diferentes. mudanças. É porque Baba está mudando, que as mulhas mudam. Não é que ele esteja mudando. Mas nós temos que mudar. Baba vai nos dar aquilo que nos ajuda a mudar. É como Baba pleno de conhecimento. e ele foi dando, dando conhecimento. Não quer dizer que ele foi mudando. A mesma coisa com Brahma Baba. O que ele fez para nos tornarmos um anjo. Então, voltando, falando sobre todos nós, essa visão de irmos todos juntos para a região sutil. É uma visão muito bonita. Quando fazemos isso, quanto tempo estaremos? Por quanto tempo estaremos na região sutil? um. Vamos dizer que tivesse tempo. Eu sei que não tem. Não tem muito tempo. Temos que ir para casa. Depois temos que voltar. Podemos deixar este mundo. Somos atores. São tantos atores. Por que precisam de nós? Baba está ouvindo você. Vamos ver o que ele tem para dizer. Dades sempre perguntavam para ele. E o que ele fazia? Não havia respostas. A resposta é venha e fique comigo. Nos últimos dias eu tenho esse sentimento de que eu posso fazer mais serviço aqui. Não sei que tipo de serviço, mas eu tive esse sentimento nas últimas duas, três amelite velas. Faça então o serviço como um anjo e não em outro estágio. Por isso Baba estava explicando sobre o seva real, que é dar a mensagem para todos, eles devem saber que é através das pessoas, das palavras. Eu estava falando para um irmão, se torne a imagem daquele que dá visões. E ele fez nesse sentido de não trazer o corpo, de não ficar doente, mais o seu angélico no estado perfeito. Então, o serviço é feito de acordo com o aumento do nosso estágio. Então, aí, Baba pode usar você para o serviço. Temos que fazer também. Baba tem que ter um plano para nós, o nosso estágio. a Viaghti Parivar. Você começou a Viaghti Parivar e agora temos que continuar. E eu vejo esses filhos todos planejando esses retiros. Deve-se... existia um outro grupo criando um plano. Se existe, então, esse nosso estágio que vai aumentando, Baba também nos leva a fazer algo diferente. ser imagem de suporte, de bênçãos, seja um anjo e dê triste para todos. Não é só isso, mas fazemos serviço através desse estágio. Mesmo que você tenha que falar ou fazer alguma coisa, encontrar alguém, tem que ser daquele estágio. Dati falava que ela queria servir naquele estado Kamachite. Meu estágio deve ser tal e aí eu sirvo. E você pode dizer, Baba, me use nesse estágio. Isso é rendição ou satisfação? É rendição. Ela disse, podemos fazer mais perguntas na sexta. Ok? Mas foi um bom Yukti porque amanhã estou encontrando alguém importante. É um bom Yukti. Estou encontrando um VIP amanhã, então é muito bom ter essas dicas. Isso significa que você vai fazer diferentes tipos de serviço e o seu estágio será mais elevado. Ok? Om Shanti. Om Shanti. Thank you very much. Om Shanti. Gratidão. Chirin, foi muito bom. novo. Vai começar nova série em julho com um tema novo muito bonito. Nós contaremos a vocês amanhã é quinta-feira. Bem-vindos a Viag Tim Mule de 1969 falando ao coração. join joins. JAT. E T T T Aum Shanti Essa é a Moli Aviat de 5 de março de 71. O selo singular do BAT. Então, vocês estão celebrando a cerimônia de transformação, não é? Hoje, a cerimônia de transformação tem que ser aplicada. A BAP dada também veio para a cerimônia. Hoje, o carimbo final deve ser aplicado. Então, você não deve esquecer essa transformação. Cada um de vocês tem que se preencher com uma especialidade ou outra. Você, definitivamente, deve se tornar o número um em qualquer assunto. Na verdade, você deve ser isso em todas as disciplinas. Mas, se você não for capaz, então você deve ser o número um em qualquer matéria. Você faz um plano para se tornar um ajudante no serviço quando você voltar aqui, como lhe foi dito. Então, você deve, definitivamente, permitir permanecer pronto para seguir o plano que você fez. Os obstáculos virão, mas quando você considera algo essencial, você toma providências para isso. Assim, como muitas coisas essenciais vêm à sua frente, em sua casa, para as quais você faz arranjos, da mesma forma, você deve fazer um arranjo ou outro para se libertar. Faça de alguém seu companheiro. Entre vocês, um ou dois membros da família divina também podem cooperar entre si. No entanto, eles só serão assim quando vocês derem amor uns aos outros. Você deve criar planos sobre como pode aliviar suas amarras. Muitos são inteligentes e podem criar métodos inteligentes para se libertarem das escravidões. Não pense que você só pode vir se os arranjos forem feitos. Você mesmo tem de fazer os arranjos. Você tem que se libertar. Outros não o libertarão. Ao se tornar Yogi Yukti e criar tal ponto, você será capaz de transformar... Obstáculos virão. Mas quando você considerar algo a ser essencial, você faz os arranjos para isso. Assim como muitas coisas essenciais... Quando falta seu entusiasmo, você não consegue fazer arranjos, não consegue encontrar ajudantes. É por isso que você deve ser corajoso e então alguém ou outro se tornará seu ajudante. Agora queremos... Agora veremos com quanto poder cada um de vocês se encheu para se libertar. Aqueles que se tornaram livres e se tornarem ajudantes enquanto moram em sua casa receberão um prêmio. Atchá! Os jovens são iguais ao pai. Todos são um. Mas para poder obter ou reconhecer uns aos outros... Você fala dos Gujarats, dos Punjab, dos Gujarats, definitivamente se tornará o número um e se revelará, revelará, não é? Veremos quem se torna digno de receber um prêmio. Alguns têm a especialidade do amor, outros da cooperação, outros do poder e alguns de serem imagens de virtude. Agora você tem que se preencher de todas as virtudes. Agora você tem que se tornar pleno de todas as virtudes de 16 graus celestiais. Se qualquer grau estiver faltando na lua, ela não fica tão bonita. A beleza está na perfeição. A flecha daqueles que são intensos feitores de esforço... A flecha daqueles que se esforçam intensamente sempre atingirá o alvo. Você nunca deve ser derrotado por Maya. Você deve sair daqui com um orbe de luz. Luz é conhecimento e luz também é poder. Onde quer que haja fraqueza, Maya está pronta com antecedência. Assim como qualquer doente afeta rapidamente um corpo fraco... Da mesma forma, simplesmente tentar é uma fraqueza da alma. Maya vem... Que você é ciente dela. Então, ela vem até você. Sua vitória na fé. Qualquer consciência que você tenha, ao longo do dia, determina o tipo de sonho que você tem. Se você tem a consciência de ser uma Shakti durante o dia todo, a tristeza não pode vir até você, mesmo em seus sonhos. Achaon Shanti. Achaon Shanti. Achaon Shanti. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL